Olá pessoal, vamos aqui, vamos para mais um vídeo do nosso canal com as informações do São Paulo nessa quinta-feira que tem de mais importante do Tricolor, separei aqui para vocês. Olha só rapaziada, semana importante, clima legal, todo mundo feliz, todo mundo na expectativa, ansioso para a grande final, mas os caras do São Paulo, diretoria e tudo mais, os caras pedem para ser criticados. E vamos trazer aqui para vocês que saíram na mídia, vamos repercutir um pouquinho aqui nesse vídeo sobre esse assunto que é bem importante, tá? Rapaziada, uniformes já definidos para a grande final, vou trazer aqui para vocês qual será o uniforme que São Paulo vai utilizar na grande final, tá? Camisa de goleiro, do adversário e tudo mais, até do juizão também tem a camisa, tá? Informação lá de Córdoba, tá? Onde alguns jornalistas repercutiram, saiu até uma treina no Globo Esporte, que os caras não sabem da final, as pessoas lá, né? As pessoas que moram ali nas redondezas de Córdoba, você tá tudo perdido, o que aconteceu? Tá vindo tanto brasileiro assim para cá? A gente vai repercutir isso com vocês também, né? Eu não acho que a mídia tá menosprezando, o São Paulo acho que tem outra questão em jogo aí que muita gente não percebeu, aliás, percebeu, mas esqueceu, tá? Olha só, uma torcida bem diferentinha aí para essa grande final aí, fiquei até surpreso quando eu vim, eu vou trazer aqui para vocês também, e o São Paulo tem reforço aí para 2023, vou compartilhar a informação aqui no vídeo, quem segue o Teclas no canal Teclas Cortes, lá o Teclas Daniel Cortes, aliás, já recebeu essa informação e até um tempinho atrás, e a notícia se confirmou nessa quinta-feira. Sendo assim, posso contar com o seu likezão aí no início do vídeo para dar aquela moral para a gente? Posso contar? Muito obrigado, valeu pelo seu like, agora a inscrição, você ainda que não é inscrito no canal Teclas Daniel, fortalece também a inscrição aí, seja muito bem-vindo, lembrando, assim que bater 180 mil, vou presentear uma pessoa que participa aqui do canal com uma camisa licenciada do nosso tricolor paulista, basta você comentar nos vídeos que a gente vai olhar quem participa de fato aqui do canal. Reunião rolou hoje lá em Córdoba, na Argentina, e já foram definidos os uniformes, o São Paulo vai utilizar ali a de goleiro, aquela cinza, né, que é muito bonita por sinal, a camisa ali do nosso tricolor paulista vai ser toda branca, tá pessoal, a camisa toda branca do São Paulo, a do Juizão ali, laranja, e a do Del Valle, toda azul ali, e a de goleiro amarela, tá? Então essas aí serão, foram definidas as camisas aí dos times da grande final da Sul-Americana. E o jornalista Eduardo Rodrigues levou essa informação, pessoal, olha só, uma constatação aqui de Córdoba, praticamente nenhum morador sabe que sábado vai ter uma final de Sul-Americana na cidade. Alguns perguntam, por que tem tanto brasileiro chegando? De fato, isso faltou organização da Comebol, né, rapaziada? Onde a final seria em Brasília, né, e mudaram ali por conta das eleições aqui no Brasil, lá pra Córdoba, então faltou um pouco ali, um pouco não, muita, né, muita, faltou divulgação, né, faltou um trabalho ali de marketing da própria Comebol, em divulgar o seu produto, né, isso é fato, né, rapaziada? Porém, né, muitas pessoas, algumas pessoas, aliás, comentaram, né, que talvez isso aí, essa matéria, foi até uma matéria do Globo Esporte, e esse jornalista que levou a informação ali, algumas pessoas levaram pro outro lado, e falaram assim, pô, a imprensa tá menosprezando a Sul-Americana porque é o São Paulo. É, eu não vejo dessa forma, tá, rapaziada? Porque tanto o amigo aí, o jornalista, ele cobre o São Paulo aí diariamente, tá? Eu não vejo desse lado, tá? Não vejo uma provocação aí dessa questão aí que o São Paulo tá na final e tão menosprezando, tá? O que que acontece, cara? É uma competição aí que vai ter a transmissão somente ali da Comebol, não vai ter nenhuma outra emissora aí com direito de transmitir em aberto, né? Um sinal aberto aí pra todo mundo, né? E, cara, foi tipo assim, o negócio totalmente mudou e tal, e os caras deixaram ali praticamente em cima da hora, né? Então, é muito forte ainda a divulgação pela TV. Então, hoje, claro que muita gente tá ligado na internet e tudo mais, mas a TV ainda faz uma diferença. Talvez se tivesse uma transmissão de TV até a local lá do estado, né? Tudo mais da cidade lá, talvez teria uma divulgação maior ali por conta da emissora. Comercial e tudo mais. Aqui no Brasil mesmo, a gente tá vendo comercial que o São Paulo tá numa final? Isso não tá tendo, cara. Por quê? Porque o jeito de transmissão é somente da Comebol. Então, quando o São Paulo tava na Libertadores, sendo campeão de tudo antigamente, passava tudo na TV. Então, cara, até aqui no Brasil o pessoal tá perdido. Onde que eu vou assistir? Então, eu não vejo isso como uma provocação da mídia aí com o São Paulo. Escolher aí simplesmente um local horroroso, né? Isso é fato. E fato é a organização da Comebol, tá? Mas eles até que fizeram lá, ó. Tá até rolando uma festa sud-americana. Uma festa gratuita lá para as pessoas que estão lá no local, tá? Todo mundo que estiver lá pode ter o acesso e entrar de graça. Então, os caras da Comebol ainda estão fazendo alguma coisa. Pra quem tá falando que eles não fizeram nada, né? Então, tem. Talvez o povo também lá, cara. Tipo, um time do Equador, todo o Brasil. Talvez o pessoal não tá nem se ligando muito. O interesse também não é alto, né, galera? É a mesma coisa se tivesse uma final de Itajeres e Nacional do Uruguai aqui no Brasil. Ia ter repercussão? Ia ter gente querendo saber? Não ia, né, gente? Vamos ser realistas, né? Então, não me espanta muito isso, não, tá? O São Paulo teve treinamento hoje, né, rapaziada? Então, até a imprensa ali teve uns 15 minutinhos pra mostrar algumas imagens. São Paulo se preparando pra grande final. E tem torcida, né? Exatamente isso. Diferente pra esse jogo. Olha só o torcedor aí pra grande final da Sul-Americana. Casa Grande, o famoso casão. Essa aqui eu confesso que eu fiquei surpreso quando eu vi essa imagem, viu? Achei que era até montagem. Casa Grande é disso o seguinte, rapaziada. Hoje caminhei no Ibirapuera com essa camisa do São Paulo. O tricolor pra desejar boa sorte ao time de Rogério Senna na final de sábado. Tenho muito orgulho de ter jogado com essa camisa. Também muito respeito e admiração pelo clube. Se fosse um filme, essa camisa de hoje o nome seria Onde os Fracos Não Tem Vez. Dos irmãos correm porque no início estava fácil. Beijo a todos os trabalhadores que cuidam do parque de Ibirapuera ali. Ele falou com muito carinho, tá? Então, casão ali com uma camisa do Rogério Senna, um mito Rogério Senna. Torcendo pelo São Paulo, rapaziada. É o quê isso aí? É um antizique? Eu não entendi muito bem? Comenta aí. Mas é legal, né? É um cara que é corintiano aí. Todo mundo sabe, né? E com a camisa do São Paulo aí. Tá torcendo pelo tricolor, né? Mas eu tô acreditando que é uma pegada sincera do Casagrande. Comente aqui o que você acha. Ah, e o Bufarini, rapaz. Lembra do Bufarini? Me iludiu bastante você. Me iludiu demais o Bufarini. Eu gostava dele, por sinal, hein? Quando chegou no São Paulo, foi só decepção. Olha só. Viu ali o Rogério Senna, abraço, né? Tudo mais. Acompanhou ali o treinamento do São Paulo. Alguns profissionais do São Paulo e tal. Relembrando a época que ele era jogador do tricolor. Legal ver o Bufarini ali, né? Que é prestigiando o treino do São Paulo. Você gostava dele? Comente aí. Rapidinho, eu quero indicar pra você a Mais Ágil. Que é uma empresa aí que consegue te ajudar. Você que tem saldo no seu FGTS e tá sem grana, precisando sacar. Chama lá os amigos que eles vão dar um suporte pra vocês bem interessante. Pra você resgatar essa grana que você possui no seu FGTS. Linkzão aqui na descrição do vídeo. E essa aqui, rapaziada. Olha só. Vanderlei Nogueira levou a informação ontem, tá? São Paulo. A direção executiva do clube convidou vários conselheiros para assistir em Córdoba a decisão da Sul-Americana. Todos os convidados irão num voo bem organizado para que a cortesia seja perfeita. O jogo será sábado às 5 horas da tarde. É uma vergonha, né, gente? Desculpa, né? Então, esse aqui é um dos motivos, né, que teve ali a mudança do estatuto e tal. Isso aí, cara, é conselheiro sendo beneficiado. Isso é fato, tá? Quero saber muita opinião de vocês, o que vocês acharam disso. Pra mim, é uma vergonha. Antigamente existia o Aero Leco, agora tem o Aero Júlio. Cara, vergonhoso isso, cara. Esse tipo de situação aqui, pra mim, é nojento. Essa é a palavra. Conselheiros tendo privilégios, cara. Não, mano. Isso aqui é inaceitável. Enquanto isso, um torcedor comum tem que bancar 10 mil reais pra ir pra ver a grande final, pagando tudo do seu bolso ali, cara. Isso é vergonhoso. Isso aqui estiver repercutido depois da final também. Mas é só uma introdução pra você ver o que tá rolando aí, pra gente não esquecer. Tá bom? Enquanto isso, né, o Expresso Tricolor, que é aquele ônibus do São Paulo, do Tele Santana, vai percorrer aí cerca de 2.300 quilômetros e levará funcionários do clube pra ver a grande final, tá? E desses funcionários, tem até, rapaziada, pessoas da comunicação do clube. Então, pra você ver, pessoas que trabalham, de fato, pelo São Paulo, vão de ônibus. E os conselheiros em um voo bem confortável, de boa, tudo mastigadinho. Agora eu pergunto pra você, se fosse pra trocar, colocar um funcionário pra ir de avião e colocar os conselheiros pra ir de busão, ficar lá mais de 30 horas no ônibus. Eu te pergunto, você acha que iria? Cara, se fosse dois conselheiros, eu chuto que seria muito. Eu chuto que seria muito. Mas, são coisas do São Paulo. Comente aqui o que você acha. É, e o São Paulo tem reforço para 2023. É o atacante Pedro Afonso, um atacante rapaziada que joga ali pelas beiradas do campo com muita habilidade. Eu até levei um vídeo no Teclas Daniel Cortes pra vocês, algum tempo atrás, que o São Paulo estava interessado ali em fechar com esse jogador. E se confirmou, tá? Pedro Afonso será jogador do São Paulo. E ele já deixou as suas primeiras palavras aí como jogador do tricolor. Ele veio do time SKA Brasil, que foi ali fundado em 2019. É um time do Edmilson, jogador ex-São Paulo e também pentacampeão brasileiro. É, eu deixei detalhes desse vídeo no meu canal de cortes, tá? Se você quiser ver, vai aparecer aqui pra você no finalzinho do vídeo. Já que está difícil você ir no mercado trazer um ponta, né? O São Paulo está investindo aí em um garoto jovem e muito promissor. Inicialmente ele vem para o sub-20 do São Paulo. E depois evoluindo aí, certamente será aproveitado no profissional do São Paulo de Rogério Ceni. Vou ficando por aqui. Esse é o vídeo. Pessoal, espero que tenham curtido. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima. Valeu!